Pronta para seguir a receita de Nandices, vamos lá juntar o material. Vou usar como ela a caneca, porque é uma boa ideia. Então vou pôr duas canecas, que é a medida de farinha, ok? Música Se quiserem podem usar outro óleo. Eu usei óleo de coco e derreti-o, porque não está tanto calor assim, molhando a caneca em água quente. Mas se quiserem levar ao microondas também serve. Eu é que não gosto muito de usar microondas, então... Música 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 Uma vez que não tenho latinhas de milho, vou stripar uma destas aqui para dentro. Música 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 Música